Chama pelo vulgo, não chama pelo nome O jeito que me olha, vou dar meu sobrenome Você não divulga, eu sempre me consome Com você não para, o tempo ele some Chama pelo vulgo, vulgo do cara que quer ter do lado Sabe que eu tô tranquilo, fazendo dinheiro Não ligo pros falsos Deixa eles falando tanto, eu fazendo grana Fico milionário Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se você ama essa cultura, como odeia a ditadura Grita hippie, hippie, hippie Vem o ô, 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 ô Bata ele caralho, bata ele caralho Celeste caralho, celeste caralho Pô, 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 pô Sempre chegando, mais um dia se passando Outro dia começando, outra batalha eu vim rimando Daquele jeito tio, traga minha verdade Trouxe o menor da minha quebrada Pra trazer prosperidade Você trouxe ele, então respeita escola No whisky eu tô beat de funk Da LED chegou e tá saindo fora Do tanto que vai apanhar Recite uma poesia que só na sua alma que vai entrar Na alma que vai entrar o rap que eu vou fazer Só que tá tofando funk e agora eu vou te bater É que você falou que nós vai embora na RIAB É que nós leva a vitória pra quebrada pra fazer Então pode levar, faz favor e vaza Trouxe o menor prosperidade, o talento deixou em casa É foda desse jeito, esse daqui é um coitado O da leste saiu, foi fora, só que não foi me acompanhado Mas vocês não sei qual que é, já é o mais chato Melhor, te jogo numa lagoa Por isso vocês vira pato Daquele mesmo jeito, vai ter que aprender Nós é mais o RARIALTO pra vencer Cheguei, saí fora, voltei bem acompanhado Não vai ser dois otários que vai tirar meu reinado Agora você sabe o que a gente vai fazer Você quer chegar no nível, tem que fazer pra crescer Você chegou acompanhado e eu quero pisar É fofo, mas você tá ligado Você pagou de pato louco Você chega acompanhado Aqui, sem patifaria Parça, sem ideologia É, realmente, mas tá te faltando empenho Eu acho que você rima bem Mas hoje esqueceu de assistir desenho Então tá, pega a visão Que agora eu vou ter que te ensinar É RARIAL, também sou Estraçado, só cara, só no GAME, GAME, RÁ Você deixou de assistir desenho Tudo bem, eu tô na RIA Você veio de Maringá, então esqueceu a panelinha Daquela cara aqui Tem coisa que aprender Não esquece que o melhor tá funk Todo mundo vive, não é só assim Ele veio de Maringá, não é aliado Mas foi o primeiro que pisou no nacional E representou o nosso estado Notário A verdade, o duelo é de rima Não é duelo de cidade Você quer falar de um nacional Aqui nesse improvisado Só que você chegou na segunda E lá ficou travado A ele representou o nosso estado Porque na minha frente Você é só frustrado É, realmente, tudo bem Agora eu solto a voz Quer falar de panelinho Que torcia para nós Então pega a visão Que agora eu tô evoluindo Ele ficou travado no nacional Você no sofá assistindo Aí, família Aí, aí, aí Por ordem de quem começou Quem acha que levou esse round Foi o Rick e o Duzica Muito barulho Diferentemente Quem acha que foi o Ornag E o Adilci Faz muito barulho Pela plateia Adilci e Ornag Jurados em 3, 2, 1 Adilci e Ornag 1 a 0 Pega Mas só tem duas opção 4, 6 vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Mas a noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Mas a ele, caralho Serás, caralho Serás, caralho Isso que é foda O tem freestyle verdadeiro Panela como se eu já ganhei Batalha no estado inteiro Pega a visão Que agora eu só tô te ensinando Eu trago sinceridade Eu sou real Por isso tão gritando É que ele até falou Que eu mando o verso fino Falou que no nacional Eu tava no sofá Não era assistindo Só que esse ano é diferente Explico pra vocês É nessa porra Que eu trago o dinheiro Por 4, 3 Ó, no R.A.P. Fácil é falar, o difícil é fazer Por isso o ódio se te atravessa Começa a fazer rap e para de fazer promessa Ele tá fazendo, esquece na viela Só que você fecha a porta no banco pra ver janela Desse mesmo jeito é duelo de carteirada Eu rimo surpresente, volta lá pra sua casa Não, 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 acho que você tá falho Carteirado eu não quero, só se na carteira de trabalho Você tá falando demais, querendo iludir Se chegar no nacional, no fim do ano, eu vou te aplaudir Falou pra mim que eu só faço promessa Mas você tá ligado, parceiro, que quando eu pego no bairro eu rimo a beça Mas você não entende que eu tô na ativa Falou pra mim fazer me tromba na seletiva Dessa geração tem o pensamento cego Dessa idade já tá repleta de ego Você quer falar, mina, vaidade? Com sua idade, hoje é dia, todas batalhas na cidade E ele tá fazendo, isso é questão de geração, é só questão de tempo Só que cuidado, por isso desce do salto O ego te colocar aí em cima só pra te deixar mais alto Eu acho que você tá um pouco nervoso Deve ser porque na frente tem dois caras cabulosos Moleque, desse jeito, eu sei que você é bom e eu noto Depois daqui eu vou ali em cima com você tirar foto Você falou que é o 15 de idade Você tinha todas as batalhas que tem na cidade Só que eu te mostro aqui que você é um comum O 15 anos de idade era a cena que eu fiz sem ter título nenhum Parabéns, legal, aqui na lixa Você faz promessa, ô filhote do Beto Richa Por isso que agora eu sigo no conceito Mas eu sim, um filhote, prefeito Ó, então já tá da hora pra aprender Por isso agora é tio que nós faz muito R.A.P. Mas você parece o filhote dele na batida Vai pra fora só pra perder em seletiva Cê é louco Aê família, quem acha que foi o Adilcinho e o Ornag que levou esse round Faz muito barulho Quem acha que levou foi o R.I.K. e o do Zika Muito barulho Adilcinho e Ornag pela plateia Jurados em 3, 2, 1 Adilcinho e Ornag, próxima fase Barulho pros MC, eita, amigo Eu não chamo pelo nome É o jeito que me olha, eu vou dar meu sobrenome Você não divulga, eu sempre me consome Com você não para, eu tudo me some Chama pelo vulgo, eu não chamo pelo nome É o jeito que me olha, eu vou dar meu sobrenome Você não divulga, eu sempre me consome